A praticidade é grande, só encosta e está pago, sem precisar digitar nada. Porém, se alguém pegar o cartão sem o consentimento do dono, pode ter um grande prejuízo. Como aconteceu com esse empresário, que esqueceu a carteira em um carro por aplicativo e não teve suporte da empresa. A empresa simplesmente perguntou se poderia passar o meu telefone para que o motorista me procurasse e isso durante dois dias não ocorreu, com diversas tentativas. E na quarta-feira, dois dias depois, às 8h30 da manhã, começou-se a chegar transações no meu cartão via aproximação em uma máquina. Foram quatro transações de 102 reais e alguma coisa, e uma de 56 reais, que totalizaram algo em torno de 460 reais. A polícia chegou rápido ao motorista por aplicativo, que deixou pistas ao usar a própria maquininha de cartão com o nome dele. A audácia dele foi tamanha, que ele chegou a pagar a locação do veículo que utiliza com o cartão da vítima e também a passar o cartão da vítima na própria maquininha. Diante disso, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelo delito de furto e está à disposição do Poder Judiciário. O limite liberado para o cartão por aproximação pode ser definido pelo cliente junto ao banco. Assim, no caso de valores mais altos, será exigida uma senha. Uma outra função considerada segura e até recomendada por especialistas em segurança digital é o uso do cartão nas chamadas carteiras digitais. Ou seja, o cartão vai para o aplicativo e ao invés de aproximá-lo da maquininha, vai se aproximar o aparelho de celular. Claro que para funcionar, precisa estar desbloqueado. Agora, para quem perdeu o cartão, antes mesmo de fazer o bloqueio total, a primeira estratégia é ir direto no aplicativo. Vai lá, geralmente vem escrito assim, ó, compras por aproximação. Clica, espera processar e aí, ó, só desativa. Claro que vai ter que colocar a senha para que isso seja válido. O William diz que não vai mais usar o cartão físico. Pretendo não ter mais carteira mesmo, ficar só com os cartões digitais no celular mesmo, que já funciona bem, e usar mais pagamento via Pix, porque a experiência não foi muito agradável, não. Está dando uma dor de cabeça danada recuperar e reorganizar essas contas todas aí. E aí E aí